Segurança alimentar. Na Semana Mundial da Alimentação, a Câmara discute um projeto de lei que pretende monitorar a situação nutricional dos brasileiros. Oferecer alimento a toda a população e alimento de qualidade em quantidade suficiente. Esse é o objetivo do projeto de lei enviado à Câmara pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o COCEA, órgão ligado à Presidência da República. O Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, veio ao Congresso apresentar o projeto no máximo de um seminário sobre o assunto. Primeiro estabelece o direito humano à alimentação como direito fundamental, que ao mesmo tempo que cria procedimentos para assegurar a população, especialmente a população pobre, condições adequadas de alimentação. O projeto de lei, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CIDAM, 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 o CIDAM. O Brasil já vem fundando uma experiência grande em termos dos programas e ações de segurança alimentar e nutricional. Esse passo agora é sobretudo no sentido da organização do sistema. E aí nós acreditamos que poderemos ter um plano de segurança alimentar e nutricional durante um determinado período de tempo, com metas fixadas. A implementação do projeto vai começar pela ampliação do acesso aos alimentos, principalmente com a agricultura familiar. A intenção é promover também programas de qualidade de vida, saúde e manipulação dos alimentos. Os parlamentares que participaram do seminário consideraram a ideia viável. O que organiza essa questão da segurança alimentar, esse conceito, há anos atrás não existia. Se falava que fome, era uma desgraça, que era assim mesmo, sempre assim. Os estudos provam que não, então passa por uma questão de educação e por garantias. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária decidiu reduzir os juros no Brasil. A taxa FONIC cai para o menor nível desde o início do ano. A taxa agora é de 19% ao ano. Essa queda de meio pouco percentual da taxa básica de juros brasileira também recebeu o destaque da imprensa nesta quinta-feira. Aqui na Folha de São Paulo, o Banco Central acelera a velocidade de corte na taxa de juros. Essa matéria nos olha aqui na Folha de Dinheiro, no Caderno de Economia, receita ortodoxa. Por unanimidade, o Banco Central acelera o ritmo de queda do juros e diz que a flexibilização não compromete o controle da inflação. No estado de São Paulo, é o canto nobre da primeira página. O Banco Central baixa juros em mais 0,5% para 19%. O governo prepara formas de cortar mais os juros. Na semana que vem, haverá uma reunião no Palácio do Planalto para definir um profundo ajuste fiscal, diz o estado de São Paulo. O governo também, dizendo que o juros cai e a inflação sobe, após quatro meses. O IGP-10, em outubro, registrou, porém, uma inflação de 0,48% contra deflação desde junho. E o Correio Brasileiro sai com uma muito interessante aqui na primeira página, de ver que o cupom ousa e baixa juros para 19%. Os bancos anunciaram ontem mesmo que vão reduzir o juros de suas linhas de inflação. E eu pergunto, deputado, tem muita ousadia, deputado, que esse juros, os platórios históricos baixarem meio ponto pela deflação. Tem muita ousadia, mas tem um fato positivo, sobretudo porque a tendência aponta para que esse processo de queda continue. Isso, sem dúvida nenhuma, é desejado há muito tempo. Eu acho que o turismo antes foi um excesso de covardia. Pois é, mas essa queda de juros não parece muito cronometrada com as eleições de 2006? Pois agora vai ser uma curva descendente até outubro? É, mas eu não acho que o governo coloque um risco tão grande de fazer isso. Eu acho que ele vai fazer até um limite. Sem sombra de dúvida, nesse momento, essa notícia de transito que você leu hoje é a mais positiva, gravar e aguardada, é a mais avistareira. Até que não é um susto que ela pudesse não acontecer em função da elevação dos juros dos Estados Unidos. Mas, aconteceria isso, é muito positivo. A quatro dias do referendo sobre a venda de armas, ainda existe muita dúvida em relação ao Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003. Vários projetos de lei propõem modificações no Estatuto. A lei dá o direito de portar armas a integrantes das Forças Armadas e das Polícias, das empresas de segurança privada e de transporte de valores, aos guardas municipais, auditores e técnicos da Receita Federal e moradores de áreas rurais. Mas o Estatuto do Desarmamento não deixa claro se essas pessoas poderão comprar armas e munição, ou se apenas as instituições terão o direito de adquiri-las. A Câmara analisa um projeto de lei que quer esclarecer esse ponto. O artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que é o artigo que nos remete todos ao referendo, é um bom estrangulo. Ele contraria todo o espírito do Estatuto do Desarmamento na medida em que ele veba que é completamente a comercialização de armas e munição no Brasil, resolvada apenas para as entidades, quer dizer, tira a pessoa física, dentre as forças policiais, dessa possibilidade de adquirir arma ou munição. Outra dúvida que o Estatuto deixa no ar é se as empresas que fabricam armas no Brasil poderão continuar exportando seus produtos. Deve aumentar muito a exportação para Paraguai, para depois voltar clandestinamente, como os outros produtos, como o cigarro e outras coisas. Por causa dessas e outras interrogações, já há quem queira mudar o Estatuto do Desarmamento. Vários projetos de lei foram apresentados, pedindo principalmente a ampliação do número de categorias profissionais com direito ao porte de armas. O temor é que essas brechas na lei acabem permitindo alterações que torrem o Estatuto inocuo. promotores de justiça, os assessores públicos, os oficiais de justiça, uma série de categorias querendo ter o porte e o rejeito de armas. Eu acho que a lei não pode ampliar isso. É preciso dar condição para que as polícias possam fazer o trabalho e assegurar a ordem e a tranquilidade. Amanhã você assiste a uma reportagem sobre a fabricação de armas no Brasil. Bem, Carlos, vamos ouvir o que você fez o Jornal. Vamos lá. Bom humor, bastidores, roclóis, maravilhoso, deputado. Começando aqui com a coleção. Fala um notícia de primeira página, inclusive. Consul brasileiro chama escânticos de cucarátios. O embaixador Júlio Stézio Arganes dos Santos, que deixa o consulado do Brasil em Nova Iorque para chefear a embaixada da Colômbia, exultou a comunidade brasileira na cidade a não se misturar a cucarátios, segundo relata Leila Suan. O termo referente a hispânico, que é visto como frijurativo. O diplomata Neutrato Santos negou que o uso tenha sido preconceituoso. Parece que ele não está muito feliz. Não, eu acho muito desses conselhos de não se misturar, porque eu acho que isso em si já é um preconceito. Sim, exatamente. Bom, meu painel da Cine de São Paulo, três notícias pequenas aqui. Um tem outro. Ao consulista convencido de que ao insistir no detenimento do ex-sensoreno que o cano Cláudio Mourão aceitou os correios, o governo esperava fazer uma troca, evitando a acariação do chefe de amigüente de Mila com os irmãos do prefeito Celso Daniel na comissão dos burros. O tiro saiu pela culatra, que é um senador e posicionista. Em vez de tirar o Gilberto Carvalho, vamos colocar também o irmão do presidente. A nota é intitulada Vá, vá, vem aí. E virou santo. O esforço governamental para evitar a ida de Carvalho a ser perigo e encher os ouvidos de senadores, com histórias tristes sobre, entre aspas, o abalo emocional sofrido pelo ex-criminalista, que já teria até chorado diante da perspectiva de ser posto frente a frente com os irmãos Daniel. Bom, esses são os destaques aqui na seleção de São Paulo. A gente vai agora para o João Arnaldo Brasil, na coluna do Ricardo Breixá, onde tem uma latinha intitulada Parto Difícil. Camitando há 11 anos, o projeto que descriminaliza o aberto até a 12ª semana de gravidez, avançou um pouco ontem na Câmara. Favorável à aprovação, a relatora Jandira Segale finalmente conseguiu contornar os boicotes e o início apareceu na Comissão de Seguridade Social e Família. A matéria ainda terá que passar pela Constituição e Justiça e, por fim, pelo plenário. Deputados, contrários à proposta, começam a cogitar um referendo nacional sobre o assunto. Um referendo nacional sobre o aborto, deputado. Aliás, apirado pelos 10 anos que ele levou para passar pela primeira comissão, levando em conta que ele tem uma comissão e o plenário precisam que nas pessoas duas décadas se referiram com o... Mas agora na coluna do Cláudio Humberto, que nos avais do Brasil, viram uma nota dentro do quadrinho o poder sem pudor que ele publica todo dia. O deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, estava no Conselho de Ética espiando uma TV que transmitia o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no qual o Zaguerceu foi derrotado. Mas não resistiu ao ver o presidente do SPF, o ministro Nelson Jobim, aquele que só pensa nas eleições de 2006, votar a favor do exército da Casa Civil. disse o Chico Alencar, é o único joguinho que sai do pão. O Chico é realmente uma pessoa muito excelente nas frases. Bom, deputado, muito obrigado por sua participação aqui na primeira página. Boa dia. Eu que agradeço. Você pode, muito obrigado. E por hoje nós ficamos por aqui. O Primeira Página está de volta amanhã a partir das 8 horas com as primeiras notícias do dia. e eu vou ter uma ótima quinta-feira. E até amanhã. E até amanhã.